Deputado Mauro de Nadal é eleito novo presidente da Assembleia Legislativa, definida a composição da Mesa Diretora do Parlamento, e Tatiane Teixeira conclui mandato parlamentar. Hoje é segunda-feira, 1º de fevereiro, e o Redação TVA já está no ar. Boa noite. Foi realizada nesta segunda-feira a sessão preparatória com a eleição do novo presidente e demais membros da Mesa Diretora da Casa. Este ano, a Assembleia Legislativa vai ser comandada pelo deputado Mauro de Nadal. Como determina o regimento interno, a sessão preparatória para a eleição do novo presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina foi realizada no 1º dia útil de fevereiro. O deputado Romildo Titon comandou a eleição, por ser o parlamentar mais idoso entre os de maior número de legislaturas estaduais completas. A sessão foi realizada no plenário e teve candidato único, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, até então, primeiro vice-presidente da Casa. A votação foi aberta e nominal. Cada deputado foi chamado para declarar o voto no microfone. Voto em Mauro de Nadal, senhor presidente. Deputado Milton Obos, vota Mauro de Nadal. Como vota o deputado Moacir Sopel, sabe? Voto Mauro de Nadal. Nadal foi eleito por unanimidade para comandar o parlamento pelos próximos dois anos. Mas há um acordo para que ele renuncie no final de janeiro do ano que vem e ceda a presidência ao colega de partido, Moacir Sopel, sa. Mauro de Nadal tomou posse na mesma sessão. Durante o pronunciamento oficial, já como presidente, o deputado fez uma homenagem aos catarinenses que foram afetados, de alguma forma, pela Covid-19. Foram muitas perdas, vidas ceifadas em muitas famílias, amigos que não estão mais conosco. E em meio a este cenário desanimador, nós precisamos buscar forças para superar estes tempos difíceis e de dor. Por isso, neste momento, peço um instante de silêncio para que cada um, com suas crenças, rogar a Deus uma bênção para Santa Catarina, por nossas comunidades, por nossas famílias, por essa Assembleia Legislativa e por todos os cidadãos catarinenses. E de forma especial, pelos que estão acometidos de doenças graves, entre elas a Covid-19, os que perderam familiares, e por todos os que estão na linha de frente no combate à pandemia. Peço a todos um minuto de silêncio e, se possível, nos postarmos em pé. O deputado Mauro de Nadal nasceu em Caibi, no oeste do Estado, em 1971, e vive em Cunha-Porã desde os seis anos de idade. Ele é formado em Direito, tem especialização em Gestão Pública, é casado e tem duas filhas. Com 27 anos, foi eleito prefeito de Cunha-Porã por dois mandatos consecutivos, de 2001 a 2008. Em seguida, assumiu a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional de Palmitos e, em 2011, foi eleito, pela primeira vez, para ocupar uma cadeira no Parlamento catarinense. Como deputado, presidiu a Comissão de Constituição e Justiça por três anos antes de ser eleito primeiro vice-presidente na gestão do deputado Júlio Garcia. Ainda durante o pronunciamento, o novo presidente também falou como deverá ser o trabalho dele à frente do Parlamento. Iremos primar pela boa gestão, fazendo melhor e gastando menos, aplicando bem os recursos e fazendo a coisa certa. Tenho por meta diminuir a burocracia. Na era digital, o avanço da gestão pública exige que seja descontinuado o uso de papel e carimbo. A transparência será outro pilar de nossos atos enquanto presidente. A sessão preparatória que elegeu o deputado Mauro de Nadal presidente marcou o encerramento do recesso parlamentar. 2021 corresponde à terceira sessão legislativa da 19ª Legislatura, que será aberta nesta terça-feira com a leitura da mensagem anual do governador em sessão especial. Na quarta-feira, os deputados retomam as sessões ordinárias com discussões e apreciação de projetos. Além da eleição do novo presidente, o plenário da Assembleia também escolheu os parlamentares que farão parte da mesa diretora da casa. A chapa única na disputa foi eleita por unanimidade com os 39 votos dos deputados presentes. A composição ficou assim. Mauro de Nadal, do MDB, como presidente. Nilson Berlanda, do PL, como primeiro vice-presidente. Kennedy Nunes, do PSD, é o segundo vice-presidente. Ricardo Alba, do PSL, primeiro secretário. Rodrigo Minotto, do PDT, como segundo secretário. Padre Pedro Baldiceira, do PT, é o terceiro secretário. e Laércio Schuster, do PSB, ficou como quarto secretário. Eleita a cada dois anos, a mesa diretora é um órgão colegiado, que tem como atribuição dirigir os trabalhos legislativos e administrativos do parlamento. Cada um dos sete membros exerce diferentes funções. O primeiro e o segundo vice-presidente, por exemplo, podem substituir o presidente em caso de ausência ou impedimento. Eu agradeço a cada voto recebido e quero me comprometer com vocês, deputados, junto com o nosso presidente Mauro de Nadal, e fazer um trabalho voltado aos nossos catarinenses. Portanto, quero colocar a experiência minha como empresário aqui dentro da Assembleia com o primeiro vice-presidente. Já a vaga de primeiro secretário, que será ocupada pelo deputado Ricardo Alba, tem entre as atribuições receber as mensagens governamentais e as proposições, além de distribuir as matérias para as comissões. Ao lado do nosso presidente Mauro de Nadal, de toda a mesa diretora, conduzi as pautas de desenvolvimento para Santa Catarina, a retomada da economia, questões que encontram aqui no parlamento, voz, vez e a defesa do catarinense em todas as regiões do Estado. A sessão preparatória que elegeu a mesa diretora reuniu no parlamento lideranças políticas estaduais e regionais, além de familiares do presidente eleito. Acompanhe a reportagem. A eleição do novo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, do MDB, foi acompanhada de perto por apoiadores e familiares. A esposa Luciane, o sogro Erni, as duas filhas, Rafaela Eduarda e Júlia Maura, e também a irmã Emanuela, vieram de Cunha Porã para prestigiar a votação e a posse. Nas galerias do parlamento, a sessão também contou com a participação de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças das regiões oeste e extremo-oeste de Santa Catarina. É muito importante para nós termos o presidente da nossa região, do parlamento catarinense, tendo em vista que o extremo-oeste é uma região muito distante de todos os serviços, principalmente na área da saúde. Sempre é um setor que precisa de bastante atenção das autoridades do nosso estado e o parlamento catarinense não poderia ser diferente. Então nós temos que sim estreitar os laços de comunicação e relacionamento com o parlamento, no sentido de tentar levar mais serviços e mais acesso à população catarinense dentro do Sistema Único de Saúde. Ele é conhecedor das nossas histórias, do sofrimento que é administrar uma prefeitura e ele agora, como representante desta casa, tem muito a nos ajudar em todos os segmentos, seja na agricultura, seja no transporte, seja na infraestrutura, enfim, na saúde, na educação. Ele sabe disso, eu tenho plena certeza que ele vai ajudar muito a nós do oeste catarinense. Mauro de Nadal foi eleito por unanimidade e, conforme acordo, ficará no cargo até fevereiro de 2022. E você vai ver a seguir, novo presidente da Assembleia fala sobre os projetos que deverão dominar a pauta legislativa em 2021. A gente volta em instantes. Música O Brasil é gigante e o desafio de vacinar os brasileiros também. Mais que saúde, é uma questão humana e econômica, pois muita gente depende disso. É, mas com a união de todas as nossas forças, as vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. A gente ainda precisa se proteger enquanto a vacina não chega a todos. Juntos vamos cuidar uns dos outros. Brasil imunizado. Somos uma só nação. Você sabia que atitudes simples podem proteger você e sua família da Covid-19? Evite aglomerações e saia de casa apenas se realmente necessário. Se precisar sair, mantenha a distância mínima de um metro e meio para outras pessoas em locais públicos e de convívio social. Evite abraços, beijos e aperto de mão. Use máscara em todos os ambientes. As caseiras feitas de tecido funcionam como uma barreira física, oferecendo a proteção contra eventual contaminação. Evite compartilhar objetos como talheres, toalhas, pratos e copos e mantenha ambientes limpos e ventilados. Se estiver doente, evite contato próximo com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos. Busque orientação nos canais online do SUS ou atendimento nos serviços de saúde. E sempre siga as orientações do profissional de saúde. É importante para você e para a comunidade. Assembleia Legislativa no combate ao coronavírus. O novo presidente da Assembleia, o deputado Mauro de Nadal, concedeu uma entrevista coletiva nesta tarde. Ele abordou, entre outros temas, a expectativa para a votação do projeto da reforma da Previdência dos Servidores do Estado, a relação do Parlamento com o governo de Santa Catarina e o trabalho que a Assembleia deverá desenvolver para a retomada da economia catarinense pós-pandemia. Logo após a realização das duas sessões preparatórias que elegeram a mesa diretora da Assembleia Legislativa, o novo presidente, deputado Mauro de Nadal, falou com a imprensa sobre os temas que devem dominar o ano no Parlamento catarinense. Entre eles, a expectativa para a votação do projeto de reforma da Previdência dos Servidores Públicos de Santa Catarina. A própria provocação desta reforma aqui no Parlamento ela depende de um ato do governo do Estado de Santa Catarina. Mas vejo que isso já está, as conversações acontecendo, e com base nisso eu acredito que essa seja também uma prioridade de governo. Aportando aqui na Casa a reforma da Previdência, podem ter certeza de que este Parlamento vai primeiramente oportunizar uma boa discussão, porque são vários os setores que estarão envolvidos nesta reforma, e dará o encaminhamento necessário e procuraremos votar o quanto antes possível, porque é importante para Santa Catarina que se aconteça. A relação do Parlamento catarinense com o governo do Estado e o andamento do segundo processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés da Silva. Houve uma nova formatação do modus operandi do governo do Estado de Santa Catarina. Então isso tem permitido algumas aberturas aqui no Parlamento, que é justamente aquilo que todos os parlamentares estavam procurando, que o governo tivesse um diálogo mais aberto com os poderes. Então eu vejo que somente este fato, este gesto que o governo está praticando, já é algo que permite uma relação um pouco diferente daquilo que vinha acontecendo. Agora, falar sobre o processo de impeachment, eu não estou habilitado, até porque existe uma comissão formada e aí eles competem fazer o devido encaminhamento no momento oportuno. A presença de deputados estaduais no governo. A presença dos parlamentares no governo é justamente, vai naquela linha que falei há pouco, esta abertura, esse novo jeito do governo estar direcionando os últimos dois anos do seu mandato. Então isso é um sinal de aproximação e de abertura de governo, que vai permitir aí com que os deputados, embora representados hoje por dois, mas representa toda esta casa, terão também voz e vez para opinar, para discutir, para sugerir projetos importantes para o governo. O foco do mandato. Nós temos um grande desafio e isso não é somente um foco do deputado Mauro de Nadal, que é agora então presidente, que é a retomada do desenvolvimento econômico pós-pandemia. Nós estamos aí recebendo agora as notícias das primeiras vacinas, então isso nos deixa um pouquinho mais confortáveis e esperançosos, mas nós temos uma grande missão, que é de agora para frente, ajudar, propiciar para que o Estado possa continuar se desenvolvendo, mas naquele ritmo acelerado como vinha antes do processo da pandemia. O deputado Mauro de Nadal foi eleito presidente por unanimidade. Foram 38 votos favoráveis e duas ausências. A candidatura única e consensual já é tida como tradição na Assembleia Legislativa do Estado. É construção, é diálogo, é bom relacionamento. Então esta casa tem algo assim muito marcante na vida de todos os parlamentares, cada qual defende a sua base, defende o seu jeito de pensar e a sua filosofia. Muitos atendendo as diretrizes partidárias, outros ouvindo somente e tão somente a sua base de atuação. Mas na defesa disso não se mistura o relacionamento pessoal entre todos. Então cada qual defende as suas bandeiras, busca vitória nas suas bandeiras, mas no relacionamento interno entre todos os pares aqui da casa, há uma harmonia extraordinária. A deputada Tatiana Teixeira encerrou a participação na Assembleia Legislativa. Ela falou com a nossa equipe e fez um balanço do trabalho realizado durante o período em que ocupou cadeira no Parlamento. O mandato da deputada Tatiana Teixeira, de Criciúma, teve início no dia 1º de janeiro e terminou no último domingo, dia 31. A parlamentar assumiu a vaga do deputado Maurício Skudlark, do PL, que havia se licenciado do cargo. No período em que exerceu a função de deputada estadual, Tatiana Teixeira reforçou a representatividade da região sul no Parlamento e protocolou 16 propostas em menos de 30 dias. Entre os projetos apresentados pela parlamentar está o que institui o programa Cidade Amiga do Idoso em Santa Catarina. A partir de agora ele começa a tramitar na casa, onde todos os deputados terão acesso, inclusive também com a participação de cada um deles, para que daqui a pouco nós tenhamos em Santa Catarina um programa que esteja voltado para o idoso, garantindo a qualidade de vida para cada um deles e principalmente fazendo com que as cidades tenham também suas responsabilidades nesse processo. E além da sessão preparatória para a eleição da mesa diretora, que foi realizada hoje, outras sessões estão programadas para acontecer nesta semana. Veja os detalhes na agenda. Amanhã será realizada a sessão especial de instalação da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura e leitura da mensagem anual do governador. A solenidade começa às 3 horas da tarde no Plenários Niregis. Na quarta-feira, às 2 horas da tarde, será realizada a primeira sessão ordinária de 2021 no Plenários Niregis. E na quinta-feira também tem sessão ordinária, mas a partir das 9 horas da manhã. As comissões permanentes da Casa retomam as atividades após as bancadas partidárias indicarem os nomes dos integrantes, o que deve ocorrer ainda no mês de fevereiro. E o Redação TVL termina aqui. Mais notícias você confere ao longo da nossa programação no site ou nas redes sociais do Parlamento. Uma boa noite para você e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto